O Atlético venceu o CRB e fez o que tinha que fazer. Fez 1, 2, 3, fez 4, vai é bem anulado. A gente conta tudo da vitória do Atlético. Ontem a bola rolou pela Copa do Brasil, veja aí. Fora das quatro linhas, tem novidade. Mas pode chamar a forma que vocês quiserem, entendeu? Achar melhor. Devindo a piscadinha, devindo a massa, devindo o galo. Vira que segue, entendeu? E entre os titulares também. Everson, recuperado de uma fratura exposta no Mindinho, voltou aos 11 de Milito. Só que não deu para ver muito o goleiro em ação, já que o ataque ao Vinegro mandou na partida. Na primeira boa chance, Paulinho e depois Bernard ficaram no quase. E já o Arana, na assistência de Otávio, colocou no fundo da rede. Na jogada ensaiada, foi de lateral para lateral. Arana cruzou e Renzo Saravia, de cabeça, ampliou a vantagem. A pressão do Atlético seguia forte, com várias oportunidades perdidas. E olha, foram várias mesmo. Já o CRB criava pouco. E quando criava, não conseguia concluir. Isso durante o primeiro tempo e, olha, também nem no segundo tempo. Quem mandava na noite mesmo eram os laterais. Olha ele aí, Renzo Saravia, de novo, fechando a conta na Arena MRV. Galo Carijó, 3. Galo de Campina, 0. Não soube de fazer muitos goles, então, nada, muito feliz. Fizemos aquilo que podíamos, né? Fizemos mais uma campanha justa, acho que uma boa campanha para o CRB dentro da Copa do Brasil. Chegamos entre os 16 melhores, numa colocação onde muitos gostariam de estar o CRB esteve. E, infelizmente, não conseguimos avançar mais. Agora é o momento de virarmos a página e focarmos na única competição que teremos agora pela frente, que é a CRB. Uma vitória maiúscula, que terminou com o CRB sem conseguir anotar nenhuma finalização nos 90 minutos em campo. Resultado importante, que ajuda a recuperar a confiança, as vésperas do Clássico contra o Cruzeiro, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Eles estão num momento muito bom no Campeonato. A equipe deles, acho que, talvez tenha o melhor futebol aí do Campeonato. Estão muito bem. Com certeza vai entrar com a faca nos dentes para poder buscar a vitória. A gente tanto precisa para poder subir na tabela. Começando com o Tiago Fernandes aqui, que inclusive já saúdo aqui na abertura dos donos da bola. Antes, só informando que nós estamos nesse cenário aqui, que é um cenário provisório, e segunda-feira a gente volta para o nosso cenário atual. Por que nós estamos aqui desde segunda? Porque hoje é dia de debate com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Os candidatos que vão disputar a eleição à Prefeitura de Belo Horizonte. Então, você que está vendo a gente agora, logo mais tem debate. Fica ligado, assiste, porque é muito importante que você escolha bem quem você entende que tem que governar o município nos próximos quatro anos. Então, vamos lá. Vamos todo mundo se ligar. A gente aqui no provisório, logo mais tem debate. Fica ligado na tela da Band. E não deixe de acompanhar e também se interessar, porque não tem como, meu amigo. Ninguém vive sem a política. Não tem como. E aí, ficar reclamando sem participar é mais difícil ainda, né? Então, fica ligado. Estou obrigado pela audiência, pela paciência aqui. Semana que vem a gente volta na semana que vem lá para o nosso cenário. Antes, eu queria... Eu estava discutindo sobre umas questões do Atlético. Quanto a gente vai tocar adiante aqui. Mas antes, deixa eu falar de contrato, de financiamento. Hoje pela manhã... Sabe quem me chamou no WhatsApp? O Quick. Tá me dando? Quick. Quick. Que era da Máfia Azul e tal. O Quick me chamou e falou, Senhor HG, qual que é o telefone daquela empresa lá que você faz o anúncio deles lá? Negócio de juros abusivos e tal. Eu falei, Quick, é a solução consultoria. Por quê? Só porque eu comprei um carro aqui. Parece que eu estou pagando dois. Então, eu vou te ajudar, viu, Quick? Ajudar você e a todos que compraram carros, motos, vans, caminhões, ônibus, financiaram. Aí, juros abusivos no lombo, dentro do contrato. Só que você precisa descobrir isso. Aí, o banco ligando e cobrança, falando de busca e apreensão. Calma, fala com a gente que a gente vai te ajudar. Não vai entregar carro, moto, van, caminhão, ônibus, não. Fala com a gente que a gente te ajuda. Agora, juros abusivos, quase sempre, eles estão presentes nos contratos. Dá para descobrir. E se você descobriu, o que acontece? Você pode receber de volta até 80% que pagou, vale para um contrato que já pagou. Ou que está pagando, vale para um contrato que você está pagando, que está em vigência. É fácil. É só você chamar agora no 25662701. Nesse número aqui, você pode ligar ou você pode chamar pelo WhatsApp. Eu sugiro pelo WhatsApp, porque a conversa fica toda registrada. E peça uma consulta para saber se há ou se houve juros abusivos. Se descobrir que sim, aí é acordo celebrado com a solução consultoria. Chame agora, para de pagar juros abusivos, que você pode ainda, de quebra, receber dinheiro de volta. 25662701. Ou esse QR Code que está aqui embaixo, aponta para cá. E vem para a solução consultoria. Ô, Tiago, eu estava te falando que ontem, antes do gol do Atlético, eu estava vendo o Otávio lá na frente, quase que na meia lua da grande área. Falei, o que esse homem está fazendo ali com o CRB armando o bote para um contra-ataque? Eu achei esquisito. Falei, mas tá, mas vamos lá. Aí, cara, foi só eu pensar em me que... Porque eu fico vendo o jogo com a minha esposa, eu fico perguntando para ela, como se ela soubesse me explicar. Mas é porque eu preciso desabafar. E aí, daqui a pouco, o Otávio pega a bola exatamente ali na entrada da área e dá um passe de craque para o Arana. E o Arana vai lá e faz o gol. Aí eu falei, bom, então tem alguma coisa nisso. Depois do jogo, nas entrevistas, Tiago, o Otávio explicou que isso são alternativas criadas de jogar também mais à frente, de servir também os homens de frente. O Otávio tem muita qualidade no passe. Aí eu comecei a entender, mas tem umas coisas que estão me preocupando. Por exemplo, zagueiro ficar... Lateral Arana, por exemplo, que é muito ofensivo, ficar e soltar o Alonso. Esse negócio, por vezes, do Otávio jogar mais à frente, e aí mais espaço, linha mais alta. Explica para o povo, meu filho, porque o povo também está preocupado com o Otávio. Ô, HG, o povo não tem que ficar preocupado, não. Por que não? Porque é o jeito do Milito jogar. A gente pode gostar ou não. Eu acho que o Atlético, ontem, foi um time mais seguro do que ele vinha sendo em outras partidas. E isso é importante. Aí o torcedor lá do lado de casa vai falar assim, Pô, Tiago, mas é o CRB. Cara, eu sei que é o CRB. Só que quando você enfrenta o CRB, você tem que fazer o que o Atlético fez ontem. Passar o trator. Como é que é a voz? Hã? A voz do torcedor? É o CRB! É o CRB! Eu conheço o Bispo Valdemiro, né, meu filho? Eu não conheço o Bispo Valdemiro, infelizmente. Mas, então, o torcedor vai chegar. Não, mas é o CRB. Cara, ninguém se importa. Eu também acho que não tem... Em jogos como esse, tem que vencer. E vencer como venceu ontem, HG. Eu entendo. No jogo contra o Criciúma, os jogadores fizeram isso. Tem uma outra movimentação que você chamou atenção, mas eu não sei se você falou aqui agora, que é o Arana ficar... Falei, falou. É o Arana ficar... Não, é tanta coisa, eu vou acabar me esquecendo. É o Arana ficar para o Alonso subir. Isso aconteceu no jogo contra o Criciúma. E ali eu não gostei. Mas ontem deu certo. Ontem deu certo também por quê? Porque em boa parte do jogo, o CRB ficava todo mundo fechadinho lá atrás. O CRB queria, em algum momento, ter um contra-ataque. Especialmente quando estava 0x0. O primeiro gol saiu aos 17 minutos. E aí o CRB jogou com nove jogadores de linha, dentro da grande área dele. Então, é natural que o Atlético tentasse criar algumas alternativas, alguns espaços para chegar ao gol adversário. Sinceramente, eu acho que o jogo do Atlético de ontem beirou a perfeição. Só não foi perfeito porque o Atlético ainda perdeu alguns gols. Mas o jogo de ontem beirou a perfeição. O Atlético deu 19 chutes ao gol adversário. Não teve nenhum chute contra o gol dele. Nem sequer bloqueado. Aquele que o cara arma, chuta e bate no zagueiro. Deu nem para avaliar a volta do Everson. Não, o Everson foi espectador. Ele só pegava na bola quando ele estava com ela nos pés. Então, ontem, eu fiquei, assim, de verdade, bem impressionado com a atuação do Atlético. Eu acho que o torcedor tem que se animar. Porque é esse o Atlético que a gente viu o Milito comandar no início da temporada. E é esse Atlético que, em alguns momentos, a gente falou que era o melhor futebol do Brasil. O Atlético pode voltar a ser. Mas eu quero ver contra um adversário mais cascudo, que é o Cruzeiro, no próximo sábado. Tudo bem, Tinho? Tudo jóia, HG. Eu acompanhei ontem lá no Prime. Que bom, cara. Que bom. Que beleza, HG. Deu tudo certo. Lembrando os velhos tempos de beirada de campo. Exatamente. Tinha quase três anos que eu não fazia uma partida. Mas não acostuma não, viu, Prime? Primeiro eu quero agradecer a Band por ter me liberado para ter essa oportunidade lá no Amazon Prime. A última vez que eu tinha feito um jogo tinha sido no 1º de novembro de 2021. Feito um jogo na beirada do campo. E ontem, novamente, eu acompanhei uma partida. E fiquei admirado também com o futebol que o Atlético desempenhou. O Atlético desempenhou o futebol que a gente vinha esperando e cobrando. Aí eu também vou usar o que o Thiago falou. Muitos torcedores pegam e falam assim, ah, mas era o CRB. Ah, mas era o CRB. Ah, como é que ele fala? Ah, mas era o CRB. Cada um vai fazer uma voz. Ah, mas era o CRB. Era, o CRB é importante a gente ver a dinâmica que foi utilizada do início ao fim. A obediência tática, as movimentações que são feitas. Então, tudo isso é treinamento. E ontem, eu pude fazer uma pergunta ao Arana, que foi muito importante para a gente exemplificar tudo isso que tem existido em cima de pressão com o treinador atleticano. Eu perguntei ao Arana sobre como que vem, o tanto que a cobrança que estava sendo feita exemplificou nesse momento que o Atlético estava passando. E ele disse, a culpa pelas más atuações é inteiramente nossa. É porque... Quem falou? O Arana. Olha, peraí, peraí. Você falou que me acompanhou ontem. Não, 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 não. Você falou que me acompanhou ontem. É só para você registrar mais uma vez, sabe por quê? O cara não te assistiu. Porque um dia antes... Não, 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 não. Ou acabou o primeiro tempo e ele desligou. Peraí, deixa eu te explicar por quê. Eu pedi para você reafirmar. Porque um dia antes, você não me segue lá no Instagram, você não viu. Eu gravei um vídeo, que eu estava lá na toca 2, saí da toca e peguei ali, sentindo pampulha. Quando eu cheguei perto do Mineirão, eu entrei num posto de gasolina e trombei com um jogador do Galo na bomba. Quase que nós batemos na bomba. Qual o nome? Não posso falar quem é. E aí esse jogador disse assim, nós temos culpa, nós temos muita culpa. E ele me disse mais, nós temos até mais culpa do que o próprio Milito. Porque o que ele pede para a gente, os caminhos que ele aponta, por vezes a gente não faz como ele pediu e dá errado. Aí todo mundo vai lá e pau no Milito. Aí eu falei isso aos caras, está passando pano para o Milito. Não, não, passa o pano não. Passa sim. Para o Milito, passa o pano não. Eu passo, eu... Você está... Eu entreguei meu coração para o Milito. Sua irmã. Peraí, então posso... Eu tenho seis irmãs. Posso concluir? Desculpa. É, tem que pedir desculpa. Vou ter saído em quadril. Tem que pedir desculpa. Tem que pedir desculpa numa dessas. Hoje ele está demais. Então, é, porque eu fiz o agradecimento importante e para passar o que a gente viveu ali na beirada do campo, eu gosto de fazer perguntas, eu gosto de perguntar as coisas e estar próximo dos jogadores é uma coisa que a gente tem pouquíssimas oportunidades. Então, eu quero aproveitar o máximo para poder passar para o torcedor o que eu vivi ali na beirada e para quem não acompanhou a sonora do Arana, eu acho que ela exemplifica muito bem todas essas cobranças que temos feito ao Atlético e especificamente ao treinador. Ele explicou, isso que a gente fez hoje, ele falando, isso que a gente fez hoje nesse primeiro tempo, ainda tem um segundo tempo, mas até aqui é tudo aquilo que o Milito passou para a gente desde a chegada dele. Então, na chegada dele, o que encantou a gente? A intensidade, a entrega, as movimentações, o tipo de marcação, guardar a posição ou às vezes não guardar a posição, que é exatamente o que você está cobrando. Então, ontem, naquele primeiro tempo, até ali, era isso que estava sendo mostrado. E aí veio o segundo tempo, a intensidade continuou, continuou, a forma de marcar continuou, continuou, a entrega continuou, continuou, a marcação alta continuou, continuou, e ele fez cinco substituições em menos de 20 minutos, tirando jogadores que eram importantes para o sistema e aí quando você tira jogadores tão importantes, o que você pensa? A intensidade vai diminuir. Não diminuiu. Ou seja, os jogadores entenderam, independente sendo o CRB ou não, os jogadores entenderam a dinâmica, o que a equipe do Milito pedia. Então, eu acho que isso é importante. Mais uma vez afirmando. Ah, era o CRB? Era o CRB. Mas você tem que entender a dinâmica proposta. E a dinâmica proposta foi aquilo que o Milito pediu e o que os jogadores colocaram em campo. Não dá para desconsiderar, obviamente, o valor, a fragilidade do adversário, mas eu venho dizendo aqui, eu preciso agora fazer uso do que eu penso sobre a Copa do Brasil para defender os nossos argumentos aqui. Porque quando o Atlético jogou contra o Afogados, ah, mas era o Afogados e ele ficou pelo caminho. Cruzeiro saiu na primeira fase da Copa do Brasil esse ano para um clube que a folha desse clube, talvez o salário do Machadão, na época, pagava, pagasse a folha desse tipo. Então, o que acontece? Nós consideramos a fragilidade, Valor, mas precisamos considerar também que o Atlético fez um ótimo jogo. Último minuto de jogo e o Atlético em cima dos caras querendo fazer, mas, aliás, fez. Mas é corretamente anulado. Boa tarde, Montiago. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos telespectadores. Acho que a diferença do Atlético para o CRB, não no placar, mas no volume de jogo, é exatamente aquela que a gente viu ontem, né? É importante que os jogadores e o Milito não percam de vista a primeira partida, porque pode servir de lições para o Atlético na temporada, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro. Você espera que um time bem superior faça e se imponha da forma como o Atlético conseguiu se impor ontem. E essa fala do Arana trazida pelo Elton, a fala do Otávio e a própria fala do Milito traz um pouco daquilo. Muito que eu e o Elton, a gente tem dito aqui no programa, da parcela ser bem dividida. Os jogadores têm a responsabilidade. Eu não acho que quando o time vai mal é só a responsabilidade dos jogadores, não. Da mesma forma que foi ontem, não é só... É sempre o coletivo. A gente pode discutir, às vezes... A gente já viu técnicos que fazem mexidas, que acabam mudando o panorama da equipe para melhor ou então para muito pior. Aí a gente fala, é, depois dessa mexida aqui, o jogo acabou mudando dessa maneira. Enfim, mas eu acho que o Atlético passa sem sustos, não cria uma situação ruim para sequência. Eu falo em termos de ambiente de trabalho, que ambiente de vitória é muito diferente de um ambiente de derrota e eliminação que seria caso o Atlético não passasse pelo CRB. Mas eu, com sinceridade, jamais esperei isso na noite de ontem. E o Atlético se aponta como muito favorito a chegar nos finalmentes dessa Copa do Brasil. E o...